Olá, eu sou Ana Paula Paz, meteorologista, consultora da Energiza, e hoje eu vim falar a respeito da previsão de chuvas intensas, chuvas volumosas para a região do estado do Rio de Janeiro e também para áreas da zona da Mata Mineira. Essa chuva deve ser provocada por uma frente fria que já está avançando pelo país. Na sexta-feira, ela deve chegar até a região e já provocar chuvas intensas. No sábado, esse sistema tende a apresentar um comportamento estacionário. Isso quer dizer que ele não vai avançar para áreas muito mais ao norte dessas regiões. E por isso, os acumulados são esperados em torno de 300 milímetros. É muita chuva em um curto espaço de tempo. Por isso, a população como um todo deve se manter informada a respeito desse evento e também procurar sempre estar em um local seguro na sexta-feira e principalmente no sábado.